A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. O New York Times fez uma reportagem sobre ela e a chamou de a evangelista do transe. Disse várias vezes que ela deveria ir para a prisão por prática médica sem licença na parte norte da América. Maria Woodworth Ether, conhecida por Sinais e Maravilhas, tornou-se a avó do movimento pentecostal. Eu sou Robert Lydon, esses são os Generais de Deus. Os Generais de Deus, com Robert Lydon. Maria Woodworth Ether nasceu em New Lisbon, Ohio, em 1844. Ela seria a primeira dama em círculos pentecostais e foi chamada de a avó do movimento. Ela teria os nove dons do espírito, se movia em cura divina, expulsava demônios, e acreditava que as mulheres deveriam pregar tudo isso antes da Rua Azul, em 1906, que, na história, é conhecido como o evento que começou o movimento pentecostal. Mas ela vem antes de tudo isto, com todo poder, sinais, prodígios, maravilhas, controvérsias e críticas. Vamos dar uma olhada na vida dela, porque a sua vida também traz um manto que vemos hoje na cena religiosa americana. O grande manto de cura que temos visto em Maria Error passou para Amy Sample McPherson, passou para Catherine Kuhlman e passou para Benny Hinn. Esse manto de cura passa de geração em geração, desde a sua concepção, na vida da senhora Error. Ela não foi criada numa família cristã como a maioria de nós foi. Ela cresceu numa época agrícola da história americana, e, quando ela foi batizada nas águas, disseram que veio uma grande luz e se manteve sobre ela por um tempo, que significava para as pessoas do campo que havia algo especial para aquela garota que Deus havia planejado para a sua vida. Quando ela finalmente tomou consciência de Deus em sua vida e começou a buscar o Senhor, seus irmãos e irmãs disseram para ela deixar de ser tão religiosa e, sabe, deixavam ela de lado, zombavam dela, mas ela se manteve em suas convicções. Mas então um dia ela teve uma visão, uma visão de duas horas e meia que ela descreve em seu diário, no qual ela foi tomada em espírito e se viu parada em um grande campo de trigo, e, de repente, naquela visão, todo o trigo começou a cair ao redor dela no chão, e a voz de Deus falou e disse, muitos serão tomados e cairão durante o seu ministério. Ela entendeu que aquilo significava duas coisas, pessoas salvas aos milhares e que o fenômeno de cair no espírito se tornaria um dos sinais únicos que seguiriam a sua pregação e a sua oração. E assim ela creu que Deus havia comunicado que no ministério dela estas coisas aconteceriam desde o início. Ela casou com um veterano da guerra civil, ela tentou formar, sabe, uma família normal, marido, esposa, tiveram seis filhos, eram fazendeiros, todos os seus filhos morreram, menos uma. A última filha, Lizzie, era o nome dela, ela viveu, mas ela acabaria enterrando Lizzie antes de morrer, ou seja, durante a vida de Maria Woodward Heather, todos os seus maridos morreram, todos os seus filhos morreram, e ela morreria sozinha, apenas com seus amigos e a família da igreja ao seu redor. Então é meio trágico, mas antes de falarmos do final da vida dela, vamos falar do ministério dela. Você deve entender que no meio dos anos 1800, começo dos anos 1900, mulheres pregadoras não eram aceitas. Então ela se tornou uma pioneira não apenas no poder do Espírito Santo, mas também tornou-se pioneira na aceitação das mulheres no ministério. Quando ela finalmente disse sim para começar a pregar, ela disse ao seu marido, vamos entrar no ministério. A fazenda não está funcionando. Nossos filhos estão doentes, morrendo e tudo isto. Vamos nos entregar a Deus? Não havia alternativa. Então ele disse sim. E daí ela foi ordenada por um pequeno grupo ministerial de Ohio. Eles pensaram, bem, já que ela está sendo persistente, vamos ordená-la e ela irá embora? Eles a ordenaram, ela não foi embora. Então pensaram, vamos para o plano B, quem sabe ela vai de vez? Vamos enviá-la para o pior lugar que conhecemos e deixa ela tentar fazer um avivamento naquele lugar. O lugar era chamado de A Cova do Diabo. Então ela vai até lá, começa um encontro, onde outros pregadores tentaram. Os melhores pregadores haviam tentado avivar aquele lugar e todos fracassaram. Então o grupo achou que era o lugar certo para se livrar da irmã Maria Error. Ela vai até lá e começa a pregar, nada acontece, mas uma coisa nova aconteceu. É uma mulher pregando. Então a multidão vem, entenda, pessoal. Não há TV, não há rádio, não há internet, não há nada disso. Então, aquela estranheza de uma mulher pregadora na cidade, as pessoas iam só para se entreterem. Então começaram a ir para ver uma mulher pregando e lentamente o rompimento aconteceu. Ela ficou lá tempo suficiente para iniciar uma igreja, uma escola dominical, com mais de 200 pessoas. Agora, naquela época, a escola dominical era como é hoje o Ministério de Células. Por todo o mundo, o Ministério de Células tem explodido, avançado. Com ele, as igrejas têm crescido, expandido o Ministério de Cristo na Terra. Mas naquela época, a escola dominical era algo bem novo. Então, para aquela mulher estabelecer uma igreja e ter uma escola dominical de sucesso na cova do diabo, sabe, o grupo que a enviou disse, Deus está com essa mulher. A atitude deles mudou, eles passaram a dar suporte a ela. E ela se tornou a plantadora de igrejas número um daquele grupo de igrejas na região de Ohio, Indiana. Mas agora eu quero começar a falar dos milagres e das manifestações incomuns que Deus operava com ela. Ao se tornar bem-sucedida como plantadora de igrejas no grupo de ministros em que estava em Ohio e por toda a Indiana, ela começou a viajar para outros estados e começou a ganhar notoriedade na consciência nacional de toda a América. Ela é considerada uma das dez melhores pregadoras desse período. Agora, para explicar a vida em Ministério da Mama Heather, temos que entender como era uma reunião naquela época, Naquele tempo, número um, usavam uma tenda como essa que temos hoje e eles não tinham hotéis nem microfones. Na maioria das vezes usavam carros, às vezes caminhões. E se não houvesse uma casa para ela ficar, ela armava uma pequena tenda do lado da grande tenda e era onde ela dormia. Os encontros duravam de sete semanas a sete meses, toda noite e toda manhã. Hoje a gente se cansa de ir para a igreja três vezes por semana. Se você vai para a igreja e o pregador se estende por mais uma hora ou trinta minutos, isso extravasa o nosso conforto do culto de domingo. Mas imagine, o encontro dela durava de sete semanas a sete meses e começava às nove da manhã e tinha alguns que não terminavam até meia-noite, sem pausas. Ou seja, ela passava o dia inteiro naquele culto deixando o Espírito de Deus se mover. Então havia cânticos, é claro, havia pregação, mas então o Espírito de Deus começava a fazer coisas diferentes na multidão. Curas aconteciam, demônios eram expulsos. Agora algo único acontecia. As pessoas entravam em transes. Veja, por isso que ela foi chamada por Dowie e por outros críticos dela de evangelista do transe. Achavam que aquele evangelho vinha do diabo? O que acontecia nos seus encontros enquanto ela estava pregando? Pessoas crentes e não crentes, homens e mulheres, jovens e velhos, qualquer um, o Espírito de Deus vinha e eles entravam num transe. Entenda, um transe é um estado onde o seu corpo congela. Seu espírito é tomado e você vê algo que Deus quer que você veja. Alguns veem o céu, outros o inferno, anjos, demônios ou imagens da vida que Deus quer mostrar. E então eles voltam e falam sobre aquilo. Alguns querem ser salvos, eles têm uma experiência que precisam contar e se alinhar com Deus. E então foi assim que começou a acontecer. As pessoas entravam em transe e algumas, digamos, por 10 minutos, 30 minutos, o dia inteiro, a noite inteira e alguns até mais, como ela relatou. Então tínhamos todo tipo diferente de duração desses transes e manifestações do poder de Deus que aconteciam nos encontros de Maria. Agora, entenda, ela não orquestrava isso. De fato, no início, ela mesma ficava bem chocada, mesmo quando acontecia com ela. E então, quando aquilo começou a acontecer, quando começou a se falar disso na mídia, nos jornais, aqueles pregadores da santidade se afastaram dela, acharam que ela era louca, mas as multidões vinham. Entenda, uma nação é ganha através do homem comum. Você não perde tempo respondendo aos críticos acadêmicos ou aos céticos que não querem uma resposta. Jesus ganhou as pessoas falando com o homem comum mediano da sociedade. E foi exatamente assim que Maria Woodward Heather ganhou a todos. As multidões cresciam e o entusiasmo crescia naquela multidão de pessoas. Ela foi presa algumas vezes na sua vida, porque naquela época, na América, usavam a lei que Dowie acabou mudando no seu julgamento da prática de medicina sem licença. A última vez que ela foi presa, ela tinha 69 anos e ela foi a julgamento. E nesse livro aqui, bem, ela escreveu quatro livros. E é como ler o livro de Ratos, porque, de fato, ela relata detalhes bons e ruins do que acontecia a cada encontro. E nesse livro aqui, de 1916, ela escreveu sobre a questão da prisão, o julgamento, perguntas e respostas. E é muito interessante entender os tempos, porque quando isso começou a acontecer, nos primeiros dias, achavam que ela fazia hipnose, que ela tinha estudado aquilo e ela dizia, eu não estudei nada disso. Eu estava pregando, começou a acontecer e até eu fui pega desprevenida. Agora, algo que eu também quero trazer aqui é que, na Bíblia, temos vários transes relatados a um dos tipos de visões que Deus dá. Temos a visão interior, temos a visão aberta, temos o transe e temos a visão noturna, ou sonho. Então, Pedro subiu ao eirado, enquanto fazia um almoço, o livro de Atos diz, e ele caiu num transe. E ele viu um lençol descendo, com o que para ele eram animais imundos, e a voz de Deus dizia, mata e come. Então, esse é um dos exemplos em que a Bíblia registra, é um exemplo bíblico de Deus pôr alguém em um transe e falar com a pessoa. Então, essa foi uma das coisas com as quais Maria Woodworth Adder conviveu a vida inteira. E John DeLake disse algo que eu acho interessante. Ele disse, numa reunião para os seus próprios discípulos, orem como a Mama Adder oraria. Mama Adder não era uma guerreira de oração amigável na igreja que temos hoje. Ela era uma mulher muito intensa, muito forte, com um tipo de oração bem autoritária. E ela andava de um lado para o outro da plataforma orando, louvando a Deus com a mão levantada, levando as pessoas a se alinharem com Deus e se moverem, pelo Espírito de Deus, a falarem, dizerem coisas, seja ao público inteiro ou a indivíduos. Ela tinha cerca de 1,60m, quase a mesma altura de John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, e ela costumava usar roupas bem simples e fazia um coque no cabelo, como você vê na foto, e era assim que ela viajava e trabalhava. Na sua vida e ministério, ela teve que se defender, em certa medida, por ser uma mulher pregadora. Lembre, mulheres pregadoras naquela época não era algo que a igreja aceitava muito prontamente, mas quando Deus está com você, você consegue. Ela não gastava muito tempo se defendendo, ela pregava de vez em quando sobre Deus usando mulheres no Velho Testamento, no Novo Testamento e nos últimos dias, como ela era parte do exército dos últimos dias e se alegrava por ser um general de Deus, movendo as tropas e preparando o povo para a vinda do Senhor. Sabe, eu digo alegremente, eu acredito em mulheres pregadoras. Sempre houve mulheres pregadoras no reino de Deus, e elas continuam. Então, se você está me assistindo e não acredita em mulheres pregando, saia dessa. Elas estão aí para ficar, e vão falar mais alto e teremos mais delas. E se você é uma mulher que prega, não deixe as pessoas tirarem de você quem você é, como Deus te chamou e o que você deve fazer. Simplesmente vá, faça e desfrute. Não responda aos críticos, deixe que o seu fruto responda às questões. Maria Woodward Theder tinha um desejo de ir para a costa leste. Ela sempre quis organizar um encontro especial na Califórnia ou Oregon, Washington. A maioria dos seus encontros era no centro-oeste, no leste e no sul, mas finalmente ela recebeu um convite para ir para Oakland, Califórnia. Então ela pega sua tenda, pega sua equipe, dirige para a Califórnia, e aquela é a pior reunião da sua vida inteira. Ela chega, monta a barraca, começa a pregar, as pessoas são salvas, curas acontecem, os transes começam, e o povo da cidade começa a lutar contra ela. Essa foi a sua primeira guerra? O povo da cidade tinha autorizado ela, achando que seria uma pequena reunião cristã agradável, que ela apenas pregaria Jesus e iria embora? O que não sabiam era que uma força de mudança estava chegando na cidade, e ela não era silenciosa, e ela não iria embora? Então tentaram tirar a autorização dela, mas ela conseguiu ficar. Então bandidos, por assim dizer, vinham ao redor da tenda, e começavam a cortar as cordas enquanto as pessoas estavam lá dentro adorando a Deus. No meio do culto, cortavam as cordas e a tenda caía sobre elas. Então tinham que parar tudo, consertar a tenda, e a polícia não se envolvia porque a cidade queria se livrar deles. Como a coisa de cortar as cordas não os expulsou dali, pensaram, ora, vamos trazer os loucos. Então eles foram para os manicômios da cidade, trouxeram os loucos para a tenda e os soltaram ali, dentro da tenda, então havia pessoas com problemas mentais, causando problemas, reagindo, fazendo todo tipo de coisa junto com bandidos, junto com demônios e o poder de Deus tentando fazer o que era bom, tudo ao mesmo tempo. E ela não desistiu, ela continuou. Esse não foi o pior caso? Teve mais, enquanto ela passava por tudo isto e continuava ali pregando. Temos que entender algo sobre os pregadores de antigamente. Eles não se incomodavam, o suficiente para desistir de tudo quando as coisas pioravam. Quando as coisas não iam bem, eles perseveravam e avançavam. Eles ficavam no lugar até que o rompimento acontecesse no céu e na terra. Bem, uma das piores provações aconteceu na sua vida pessoal, o marido dela teve um caso com uma mulher afro-americana. Veja, ter um caso já era bem ruim, mas sendo uma mulher afro-americana, naquela época da história americana, trazia um nível mais profundo para aquele escândalo. Então o marido dela tem um caso, ele foge com aquela mulher no meio daqueles encontros na Califórnia e acaba se divorciando de Maria e ele a deixa. Tudo isso junto e para piorar. Dowie aparece, fica amigo dela, depois se volta contra ela e é de fama nos jornais. Daí ela traz uma profecia que diz que se Oakland e São Francisco não se alinhassem com Deus, haveria algum tipo de julgamento de Deus porque estavam se rebelando contra Deus. Bem, os seguidores dela, como quaisquer seguidores, podem pegar o que você diz, adicionar algo ou dizer de outra forma e aí fica totalmente diferente. Então o que acontece é que aquela profecia, aquela urgência que viria como um aviso para não rejeitar a Deus, mas para se alinhar a Ele, para entregar a vida a Deus e viver corretamente, os seguidores dela começam a colocar uma data de quando aconteceria e dizem que será um grande terremoto que vai destruir São Francisco. E então os jornais pegam aquilo e começam a expandir tudo a níveis cada vez mais elevados de perseguição. Então eu fiz a minha pesquisa, ela nunca colocou uma data, ela disse o que ela percebeu, o que ela ouviu do Espírito. Foram os seguidores que disseram. Então a data chegou e não houve terremoto. Seus seguidores e ela começaram a ser tratados como esquisitos fanáticos. Então ela percebeu que o propósito para aquele encontro na Califórnia havia terminado. Um dos milagres incomuns que aconteceram durante esta reunião na Califórnia, entre outras coisas que podemos citar, foi um homem que veio e começou a perturbá-la. Além de perturbar a multidão, ela o avisou que se ele não parasse, Deus iria julgá-lo. Ele continuou zombando dela, perturbando, dizendo coisas que ela não poderia ser uma mulher pregadora, que era um bando de fanatismo, que era tudo do diabo, esse tipo de coisa. E de repente ela disse, bem, Deus vai te julgar, você cruzou a linha. E então, repentinamente, aquele homem continuava tentando incomodá-la e perturbar a multidão. E a língua dele começa a inchar. E ele não consegue mais falar. E ele corre da tenda com medo. E a caminho de casa, ele disse que a sua língua inchou até um ponto em que ela saiu pela boca e ficou pendurada até encostar no seu queixo. E a língua não desinchava. Depois de vários dias com a língua daquele jeito, ele não conseguia beber quase nada, não conseguia falar nem comer. Ele ficou assustado e a família dele disse, é melhor você voltar para aquela mulher e pedir a ela que te conserte. E ele, hum, acho que ele não queria ir. Mas quando a língua fica inchada daquele jeito por um dia ou dois, você começa a mudar de ideia. Então, ele volta para a tenda e faz um sinal para dizer que ele precisava da ajuda dela. E ela para a reunião. E ela pergunta, o que você quer? E ele meio que comunica-se com ela. Eu quero que você me conserte. Ela diz, eu não vou orar por você a não ser que você se alinhe com Deus e se acerte com Ele agora mesmo. Ele diz que está pronto para se acertar com Deus e ela o leva a fazer a oração do pecador. Ele balbucia o melhor que consegue. E então ela se vira e dá um tapa no rosto dele. E a língua desincha e fica normal. Para mim, esse foi um dos milagres, milagres daquela reunião, com todos os desastres acontecendo. Acontece algo assim e aquele homem acaba se tornando um pastor e serve a Deus pelo resto da vida. Então, essa é uma história que eu gosto. Imagine você. Alguém vem te incomodar e a língua da pessoa incha e não desincha até a pessoa se acertar. Isso abençoaria algumas pessoas hoje em dia? Imagine, ao redor do mundo, você se alinha com Deus ou algo pior acontece? Eu não me incomodaria se Deus fizesse isso em alguns dos meus encontros. Isso pôria temor em alguns corações. Eu estou brincando. Há muito a falar sobre a vida de Maria Woodworth Edders e suas histórias. Ela escreveu quatro livros e, como eu disse, é como ler o livro de Atos de novo. Ela fala de cada encontro, o que aconteceu de bom, de ruim, quem Deus curou, se houve um problema, qual foi. Eu espero que você possa encontrá-los e ler esses livros. Um se chama Sinais e Prodígios, outro Maravilhas e Milagres, outro Atos do Espírito Santo. E o quarto foi um pequeno livro que ela escreveu quando ela era apenas a senhorita Woodworth. E, sabe, são grandes livros. Eu li todos eles. São histórias fenomenais. Nós estamos quase chegando ao final, mas tem algo mais que eu quero te contar. Eu quero começar a falar do final da vida dela quando ela constrói o Tabernáculo Edder em Indiana. Conhece Amy Sample McPherson. Ela enterra sua última filha, uma grande tristeza na vida. E, no final, eu tenho algo muito especial para você. Eu encontrei a única filmagem conhecida de Maria Woodworth Edder cerca de um ano antes de ela morrer. Então, eu vou te mostrar. Ela andando, não tem voz. É um filme mudo daquela época. É muito legal. Todo mundo tem cultos que são bons e cultos que não são tão bons. Mama Edder terminou a pior reunião da sua vida em Oakland, Califórnia. Dowie foi contra ela. A cidade ficou contra ela. Trouxeram pessoas loucas. Soltaram na tenda. Bandidos vinham. Cortavam as cordas. A tenda caía nas pessoas. O marido dela foge com a mulher com quem teve um caso. Então, vem uma profecia que os seguidores tiram de contexto, que causa um escândalo. Sabe, talvez um de nós pudesse desistir com uma dessas coisas. Mas ela vai para St. Louis, onde realiza uma das maiores reuniões de salvação e cura, batiza as pessoas no Rio. E ela entra num transe que dura três dias e três noites, como Kenneth Hagen registrou num artigo que escreveu naquela época. Imagine, então, estar num transe por três dias e três noites. Trouxeram médicos para examiná-la, cutucaram com alfinetes, deram tapas nela. Mas quando você sai, você sai. Dizem que quando ela voltou, ela continuou da frase onde ela estava, continuou pregando e não sabia que tinha ficado fora tanto tempo. Quando perguntaram, sabe, onde você foi? Ela disse, eu estava em comunhão com o Pai, vendo o céu, vendo o futuro, coisas diferentes. Sabe, é muito detalhe, dá para escrever um capítulo inteiro com as coisas que ela viu naquele tempo. Em sua vida, ela casa de novo com um homem chamado Samuel. Bem, Sam Adder era conhecido, chamaríamos hoje um ministro que ajuda pessoas. O senhor Woodworth não tinha a mesma inclinação ministerial que ela. Sam Adder amava ajudar as pessoas no altar, organizar a tenda, vender refrescos, vender os livros, ajudar da forma que podia, ajudar as pessoas e a sua esposa com salvação e cura. As pessoas o amavam. Nos diários dela, ela apenas escreve sobre ele um pouco, e aí ela entra no que chamamos anos de silêncio da sua vida. São cerca de 14 anos nos quais ela não registra grande parte das suas pregações, suas cruzadas, suas reuniões, como ela fazia anteriormente. Eu acho que o que aconteceu é que ela teve um bom casamento. Coisas boas acontecendo, ela apenas relaxou e desfrutou a vida. E os encontros que ela teve nessa época, ela não escreve sobre eles como algum tipo de grande campanha ou grande cruzada. Nessa época, ela se tornou a grande mãe do movimento pentecostal. O movimento pentecostal era um bebê na fase infantil. Ela já é sênior, ela já é madura, ela já está em estágios avançados e todos os pentecostais olhavam para ela como alguém a ser seguida e buscavam conselhos sobre como fluir nos dons do Espírito, como fluir em cura, como expulsar demônios e como ter campanhas de cura bem-sucedidas. Ela vai para Dallas, trabalha com FF Bosworth para ajudar a estabelecer a primeira igreja Assembleia de Deus ali. Mas à medida que envelhece, outras duas tragédias acontecem. Samuel Eder morre, ela o enterra e de volta a Indianápolis, Indiana, onde ficava a central de operações. Sua filha atravessava a rua um dia e é atropelada por um carro e ela morre. Então, na vida da mamãe Eder, ela enterrou os maridos e todos os filhos antes de morrer. É claro, essa não é a forma que a vida deve ser vivida, não é o fluxo natural da vida. Imagine a tragédia, o seu coração quebrado quando ela viu que faria o funeral e o enterro da sua única filha viva até então. Ao envelhecer, ela para de viajar, ela constrói uma grande igreja que chamam de o tabernáculo de Eder. Hoje é uma grande assembleia de Deus em Indianópolis, Indiana. Eu acho que o nome hoje é Lakeville Christian Center e nos seus últimos anos de vida, ela começa a perder a força para caminhar, para ficar de pé. Havia auxiliares para vesti-la, pô-la numa cadeira e carregavam ela porque a sua casa e a igreja eram porta com porta e a carregavam até lá. Naquela cadeira, eles posicionavam a cadeira na plataforma da igreja e quando todos vinham, ela se levantava e pregava como se não tivesse problemas. Quando iam embora, ela voltava para a cadeira e a carregavam de volta e a punham na cama. Foi assim que ela viveu os últimos anos da vida? A senhora Eder é uma daquelas pessoas que se você quisesse seguir a fé de alguém sabendo que não haveria no futuro grandes problemas, era ela. As doutrinas que a mama Eder seguia se mantiveram até o fim, toda a sua vida foi correta até o fim, ela venceu os problemas que enfrentou com classe e com clareza e com a decisão de nunca desistir, não importando o quão ruim ficasse. Podemos seguir o exemplo natural dela e o exemplo espiritual dela? Eu espero que você tenha a oportunidade de ler algum livro dela, um sermão dela e entenda que aqui temos uma senhora que tinha os nove dons do Espírito, falava em línguas, curava pessoas, expulsava demônios, tudo isso antes do avivamento da rua Azusa. Ela vem antes do derramamento do Pentecoste moderno e ela se torna a avó do grande movimento pentecostal e somos muito gratos porque ela viveu, obedeceu e não desistiu quando tudo ficou difícil. Uma grande coisa para aprender da vida da mamãe Heather é que quando ela passava por tempos difíceis, quando ela enfrentou aquela reunião terrível, quando foi para a prisão por praticar medicina sem licença, quando ela enterrou dois maridos, todos os seus filhos morreram. Ela não ficou com raiva de Deus, ela não desistiu, não se retirou, ela permaneceu fiel ao seu chamado, permaneceu fiel a Cristo e fez o diabo sofrer porque continuou fazendo o que era certo, continuou pregando e obedecendo. Quando você passar por uma prova, quando passar por um problema, não deixe as emoções ditarem nada para você, siga a direção de Deus em seu coração e sempre faça o diabo sofrer, fazendo coisas certas para Jesus, representando ele com ousadia, sem vergonha e sem medo e conclua a sua carreira na terra, completando tudo para que quando for a hora de ir, você complete a sua carreira e esteja pronto para ir, sem nenhum arrependimento e sem nenhuma reclamação sobre o que você fez. Sous-titrage Société Radio-Canada Música 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 Maria Woodworth Adder, demonstradora do espírito, 1844-1924. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e por isso precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Música 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 Música